Você sabia que o salário mínimo na verdade deveria ser de R$ 3.682,67 segundo o Diese? Não sei. Quer saber um pouquinho mais? Eu quero saber. Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí, é muito fácil e é gratuito. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. E para quem quiser seguir o meu perfil pessoal, arroba leotirraoficial. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bom pessoal, recentemente agora aí no mês de fevereiro, o salário mínimo ideal para sustentar uma família de 4 pessoas deveria ter sido de R$ 3.682,67. O valor aí é 3,86 vezes o salário mínimo em vigor do mês passado, que está aí na casa dos R$ 954. A estimativa é do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e foi divulgado recentemente. O departamento aí, o DIEESE, divulga mensalmente uma estimativa de quanto deveria ser o salário mínimo para atender as necessidades básicas do trabalhador e de sua família, como estabelecido na nossa Constituição, a nossa Lei Maior. Porque segundo a nossa Lei Maior, eles falam lá que o trabalhador comum tem que ter direito à moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, até a aposentadoria. Então, para ter tudo isso aí que é garantido por lei, que é um direito constitucional, o salário mínimo de R$ 954 não dá. O salário mínimo deveria ser de R$ 3.682,67, como os preços estão hoje aí, né? Esse valor é calculado com base na cesta básica mais cara entre as 27 capitais aí do Brasil. Em janeiro, o maior valor foi registrado no Rio de Janeiro. Uma cesta básica aí mais cara era de R$ 438,36. A diferença entre o salário mínimo real e o necessário caiu de janeiro para fevereiro. Porque assim, no mês de janeiro, o ideal era que ele fosse de R$ 3.752,65. Já nesse mês agora de fevereiro, está em R$ 3.682,67. Mas ainda assim, está muito abaixo do que a gente recebe hoje e do que a gente deveria receber, né? O mínimo foi reajustado abaixo da inflação em 2018. Vale lembrar disso aí, né? O mínimo hoje é de R$ 954. O valor é 1,81%, ou seja, R$ 17,00 mais alto que o mínimo de 2017, que era de R$ 937. Esse reajuste ficou muito abaixo da inflação acumulada no ano passado, que foi de 2,07%. O que significa que o salário perdeu o poder de compra de 2017 para 2018. Ou seja, a gente está recebendo mais aí, né? O salário, mas estamos comprando menos, né? Porque as coisas ficaram mais caras. Então, o ideal realmente é que o salário para ter uma condição mínima de vida, segundo o Diese, seria de R$ 3.682,67. E você, o que achou dessa pesquisa aí? O que você acha do salário mínimo atual? Deixe aqui nos comentários. No final desse vídeo, eu vou deixar um link para você conhecer meu outro canal, do lado esquerdo. Lá eu falo sobre coisas mais descontraídas. Mas, afinal, ficar falando dessas coisas aqui, a gente fica até desanimado, né? Porque o salário mínimo do Brasil é uma vergonha. Do lado direito, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior, eu vou deixar um link para você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, estou indo embora, hein? Que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Pois só Deus na causa mesmo para poder resolver o problema do Brasil. Fui! Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. E aí